No último episódio a gente fez a última grande contratação do time no fechamento da janela Rodrigo Garro chega aí pra ponte pra dar mais qualidade ao meio campo E hoje com certeza ele vai fazer a sua estreia Já no calendário sabemos o duelo né Vamos encarar o América na terceira fase da Copa do Brasil E se a gente avançar já jogamos o primeiro jogo das quartas de final E vamos fazer a estreia também do Soteudo pra esse jogo O Biro tá seta pra baixo, vem Soteudo ali na esquerda E seguimos com o Bruninho Teranz ainda com o Garro no banco doidinho pra chegar junto E pra você que tá curtindo a série e já chega junto aí no Independência, o Estádio do América Deixe o like, já se inscreve, ativa o sininho e vire membro pra ter acesso antecipado a todos os novos episódios Seja da ponte, seja do rumo ao estralato, seja de tudo que rola aqui no canal E lembrando que pelo primeiro link da descrição você adquire esse Super Pet 100% atualizado pra PES 2021 de PC E tem a opção que já vai com o jogo junto Cara, são 20 narradores, são 16 mil faces, são mil estádios Os 20 narradores, todos são brasileiros Pra você fazer, mano, aquela vibe na moral do seu game E é o único pet aí do mercado que não cracha o seu save nem da Master League E muito menos do rumo ao estralato Pode jogar aí 20 temporadas de boa e se divertir pra caramba Nesse único link da descrição também tem outros pets pra você adquirir Caso seu PC não rode ou caso você seja como eu, fanático por games de futebol Tem o pet pra PES 2017 e 2013, todos atualizados Além dos Option Piles, que são as atualizações pra galera do console Tanto PES 20 quanto PES 2021 E aí vem o Varanda tentando pro América A gente faz uma falta ali, mas Juizão dá vantagem Sobrou, hein? Pro Teranzi agora encaixar esse contra-ataque Vamos ver qual é a marcação do América Nossa, eu errei o passe, véio Tá de sacanagem Vamos tentar Teranzi ali, não pega o América Recupera, vem pro chute, limpou Eita! Falta de ataque Vamos lá time Quem sabe nessa bola na área Luan Cândido subiu O América tira o Soteu da perto ali Tava valendo Cara, eu jurava que ele ia dar falta de ataque Ele não tinha dado, mano A gente poderia seguir no lance Aqui o Luan Cândido Traz ela pro Nathanael Já tenta limpar ali Já sai catando o cavaco A América tá chegando junto Bora Nathanael Falta curtinha no Ortiz Mateu o Ortiz pro Bruninho Tem espaço Rolou no Luan Cândido pra bater forte E ela sobra quase que no pé do Yuri Alberto Tabelou, varanda Vai pegar o Marques Bate na trave Voltou pro América Ainda com eles Cruzamento perigoso Alisson no rebote Hugo Souza Defende pra ponte E aí vem a cobrança de escanteio Chuveirinho Lucas Moura afasta Mais uma Soteu Vamos pegar pro contra-ataque Agora ponte Ai mano Não dá cara Brincadeira Tá difícil de sair dessa marcação alta aí do América Agora sim a gente achou um certo espaço Mateu o Ortiz Carregou Já botou na frente Achou muito espaço Soltou a bola pro Lucas Bola bateu ali Voltou O América já perdeu de novo E a ponte só vem Yuri Alberto pro Lucas Moura Na velocidade Vamos Lucas Rolou Soteu É gol Da ponte preta Na estreia de Iverson Soteu Ele bota o dele lá na rede O Garro tá doido pra entrar Mas por enquanto Ele segue como opção O ataque ali O meio campo com o Bruninho E o Terance Estão bem fisicamente Bola pro Alisson Rolou O Jacaré Manda na área O Renato Marques Não marca O América deixa A gente afasta E os caras Vem de novo O Bruninho Recupera Agora tem papai Contra-ataque Vem Soteu Acelerando Tá meio cansado Soteu Mas consegue rolar E vai ponte Vai ponte Terance Pra sair na cara Do goleiro Vamos Terance Guardou É gol Da ponte preta Terance O melhor jogador Há três temporadas No time Ele é imperdoável Com os atacantes Com os goleiros Reservas E titulares Quem tiver ali O Terance Bota a bola Na rede Ele não brinca Mano Que vantagem A gente vai abrindo Pro jogo da volta No Moisés Lucarelli A ponte Até agora Não tomou Um gol Na Copa do Brasil Nessa temporada Vai ter a última bola Do jogo Ao Diego Ex-ponte Ele que bateu Essa falta Ex-volante Ficou muito tempo No banco Perdeu a paciência E pediu pra vazar Vem bola na área Terance Afasta Pode acabar Juizão Lucas tenta mandar Fim de papo Bebê Vencemos E convencemos Soteudo aí Eleito o melhor Da partida E agora temos aí O Ortiz Seta pra baixo Vou começar Esse jogo da volta Com o Christian Deixando ele De meia de ligação O meio campo Ainda tá bem Cara Tá difícil De colocar o garro No jogo O Lucas Tá mal Seta pra baixo A gente vai começar Com o Marinho E é isso aí Só duas alterações Já estamos aí Pro jogo da volta Olha só O novo terceiro Uniforme da Ponte Preta Pra essa temporada Achei maneiro Deixa aí nos comentários Vocês acharam Daqui a pouco A gente mete uma bola Na rede Vai dar pra ver Mas de perto Vem cruzamento Sobrou no Terance Ajeitou mais atrás Tá aí com o Christian Encostar do lado O Bruninho Protege Gira pro Luan Cândido Aparece o Biro Bola pra Era pra ele Christian Terance Vamos lá Ponte Preta Aí Yuri Alberto O Biro Passando O Yuri Já fintou Botou pra correr Matheus Henrique Marcando O Biro É liso Rolou de novo Terance Pro Yuri Na cara do Goleraço Do América Jogadaça Da ponte Bola à frente Juninho Na cara Do Hugo Souza Depois a gente Jogar melhor Que eles O único ataque Do América Até agora No jogo inteiro Eles fazem Um a zero Jogadaça Tabelaram ali Recebeu na frente O atacante Já era Primeiro gol Que a gente toma Também na temporada Terance Botou o Marinho Pra correr Ali na direita Tá meio que Cadenciando o jogo Olha o Terance Ajeitou ela Pro Yuri Bolão Yuri Girou Devolveu Pro Terance Vai bater Pro gol Juninho Travou Na hora América Começa o segundo Tempo Na pressão No ataque Tirou Bola à ponte Voltou Com eles Amaral Vamos chegar Olha o Yuri E o Christian Batendo Ah mano Um atrapalhou O outro Mas deu bom Que a gente recupera Yuri Alberto Já pede Já recebe Tenta O passe Rapidinho Eita Que o jogo Tá preso Dois times Se dedicando Demais Ali pra marcar E todo mundo Chegando junto Yuri Virada de jogo Excepcional Pro Bruninho Tem ali o Biro Passando Vamos Biro Leib É pra tu Bolão Dominou Ganhamos Escanteio Ganhamos Escanteio Vai o varanda Cortou seco Vem tabela Juninho Voltou pro meio E o Juan Santos Já pega Danada Já bota O Yuri Pra correr Vamos acelerar O jogo Vem Yuri Alberto Tá o Biro Tá o Marinho Galera toda ali E Yuri Rolou Pro Biro Agora Biro Gol Da Ponte Preta Que uniforme Lindo Esse número 3 Bota lá dentro O Guilherme Biro A Ponte E não perdoa Ela castiga Castiga E castiga Molecada No contra-ataque Yuri Rola Biro Bate Colocado Sem força Só tirando Do goleiro Vamos matando As chances Do América Com esse golzinho Do empate Agora eles voltam Precisar A fazer dois gols Pra forçar Uma partida Uma disputa De pênaltis E aqui a gente Perde na dividida Voltou pro Juninho Ainda acreditando O América O Varanda Pro Matheus Vamos lá Juan Santos Protege Chega junto Só não dá espaço Só chegar junto Que toma É nesse pique Vem o Biro Pro contra-ataque Tá o Marinho Puxando ali O Biro Vai tocar pra ele Ah Dei mole Dei mole Ih meu Deus Tomar banho Cara Olha só o que aconteceu Mano O contra-ataque Que a gente Tomou Depois de perder A bola ali Com o Biro O América Faz um segundo Terence Oi Meu Deus Mataram o Terence Ali o juiz Entendeu que foi na bola Esse lance Vai Natanael A gente não pode Deixar o América Atacar mais uma Se não vai complicar Pro nosso lado Por enquanto Tá dando Ponte Preta Na próxima fase Bola tocada Aí pro Yuri Alberto Tá pressionado Chama na tabela Sabiro Devolveu pro Luan Vai terminando O jogo No Moisés A ponte Vai avançando E tamo Na próxima fase Mas aqui Fica lição Achar que já Tá ganho A gente levou Um sustinho Aí no final E vai sair O sorteio Aí O nosso adversário É o Vila Nova Nas quartas De final Saca só Os outros Confrontos Tem Botafogo Vasco Cuiabá E Corinthians Coxa E Guarani E cara Tem chance Da gente avançar Muito né Somos favoritos Diante do Vila Nova E já saiu O sorteio Também da Liberta Vamos estrear Diante do River Plate Agora passou da hora O time tá 100% Ali Mas caras É hora do Garro Estrear Vamos começar Ele e o Teran Os dois experientes Aí pra esse jogo O Lucas novamente Seta pra baixo Vamos começar Com o Marinho Vamos lá então Moisés Lucarelli É só no jogo da volta A gente tá aqui No estádio do Vila Nova Pra fazer mais Uma grande partida Fora de casa E tentar abrir Uma vantagem O gramado Tá encharcadinho O gráfico Tá lindão Eita Bateu cabeça Ali o time Ah pelo amor de Deus Hugo Souza Vacilo Da defesa Da ponte E o cruzamento É fechadinho O Edson tira O Marinho Vai tentar pegar A sobra Não consegue Ainda o Apodi Pra bater Afasta E o Garro Vem pro contra-ataque O Cracassu da ponte Chamou de tabela Vai um dois Com o Biro É isso É isso moleque Vamos time Yuri Alberto Ajeitou Dominou Teranzi Devolveu pro Yuri Pode bater Pro gol É o que ele faz E olha o rebote Dando pro Marinho Dando pro Marinho Da ponte Da ponte Da ponte Preta Do Biro Pra deixar Tudo igual No placar A ponte Vai atrás Tabelinha Marinho Yuri Alberto Cruzamento Do mini Míssel Na moral O Biro Apareceu Libre Rapaziada Tá na hora De mexer No time Vou manter O garro Pra ele entrosar Mais Vou dar uma tirada No teranzo Pra botar O Bruninho 100% Marinho Vai sair E vamos de Lucas Apesar da seta Mas dá pra ele jogar O resto E vamos botar O Luiz Felipe E também O Cuiabano No time Tem bola lançada Vai que atua Hugo Souza Já pega e bate Rapidinho Tentou pro garro Mas mandou Ela muito fraca Recupera o Vila 70 minutos Mano Só não deixar Virar pro chute Mas O que que é isso Que eu falei Antes A gente não conseguiu Fechar Mano Vila Nova 2x1 Hora de botar Esse time ainda mais ofensivo Lucas Moura pede Recebe Posição legal do Lucas Quem vem ali Só opção na beirada Bola pro Bruninho Passa Lucas Nossa Que bolão Que bolão Rolou pra trás Vai pintar O gol do empate Mas Vila Nova Tentando nas costas Do nosso lateral E conseguiram Nossa Sozinho Perdeu E não tinha impedimento E não tinha impedimento E fim de papo A gente acaba Perdendo Na estreia De Rodrigo Garro Cara A defesa A gente foi mal Verdade é essa Dois contra-ataques Do Vila Nova Dois gols dele Diminuímos Pra gente ter Ainda uma força E se vencer Por 1x0 A partida Vai pros pênaltis A gente tem que tentar Meter dois De diferença Pra ir pra Semifinais Direto Vai ser complicado E vamos ficando Por aqui Manos Próximo episódio Tem estreia Na Libertadores Da América Vai ser um jogo Mais insano Que o outro Nosso grupo Aparentemente É o da morte E no primeiro link Da descrição Você adquire Esse super patch Pra PES 2021 100% atualizado Já tem a opção Que vai com o jogo Junto Caso você não Tenha o PES Original No seu PC E também tem a opção Do patch Pra PES 2013 2017 Também Todos 100% Atualizados Também E que vão Com o jogo Junto De brinde E pra galera Que tem um PS4 Ou PS5 Tem a opção Dos option files Tanto pra PES 20 Quanto 21 E se você não tiver o jogo Tem ele também Nesse link Vale lembrar Que caso você não Tenha o jogo Compra a opção Do PES 2020 Que sai muito Mais barato Que o 21 Tamo junto É nóis Vire membro agora E tenha acesso Antecipado Aos novos episódios Dessa série De tudo que sai Aqui no Geração Gamer Valeu rapaziada E até A próxima Má